Rapaziada, tô começando esse vídeo meu aleatório agora porque eu acabei de sair da Petico como vocês podem ver e cara, eu acabei de comprar os grilos pros meus filhos e digamos que na saída a Amanda, que manda geral aqui na Petico, tava com os clientes ali e eles não perguntaram se eles não poderiam deixar o camaleão porque eles não poderiam cuidar mais. E digamos que na saída a Amanda não perguntou pra mim e bom, eu conto essas histórias daqui a pouco pra vocês, eu vou lá pegar ele agora e já vou dar pra vocês. Fala aí pessoal, eu sou Luiz Amido, eu tô pra ver esse vídeo nesse canal, rapaziada, gente, qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa e se inscreve pra receber notificação de gostar do vídeo aqui no canal e não se esqueçam de me seguir lá no Instagram que é Lucas Anderlani Guastelli e bom, rapaziada, é o seguinte, como vocês viram aí no início do vídeo ah, inclusive, me desculpa aí, né, se alguém se ofendeu aí com minhas belas, na hora que eu quero os torno, na hora que eu quero os torno, na hora que eu peço até desculpa pra vocês Dexera, você que vai ter que editar e se ele viu umas duas vezes minha bunda, peço desculpa aí pra você, mas enfim, vambora E como vocês viram aí no título do vídeo e como eu tinha falado pra vocês, cara, eu consegui, rapaziada, um camaleão de graça Simplesmente, vou até mostrar pra vocês porque eu tenho certeza que vocês não estão acreditando, rapaziada Desculpa eu estar falando meio rápido, meio eufórica, porque rapaziada, vocês têm noção do que é ganhar um camaleão de graça com casinha, lâmpada E mais, a pessoa foi comprar o grilo, ou seja, a pessoa comprou o grilo pra mim, eu não gastei nada Vocês têm noção do que é isso, rapaziada? E bom, vou mostrar aqui pra vocês, ó, 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 ó Estão vendo? Não, não estão, porque tá escuro Mas rapaziada, olha isso aqui, rapaziada, rapaziada, vocês não devem ter noção do que é isso Eu vou botar ela, ele, aqui na grama e vou mostrar pra vocês, vocês vão acompanhar tudo isso, rapaziada Não, pra não falar que isso aqui é vídeo fake, tá, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês Galera, é um camaleão de graça, cara, meu Deus, até o Dexera tá esbabaquecido aí Rapaziada, é de graça, vocês já estão vendo a casinha, já estão vendo que o negócio é bruto Vou botar aqui, aí, aqui fica bom Agora tá bom, olha, 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 olha isso, rapaziada Rapaziada, rapaziada, galera Eu clinei um camaleão com casa, com coisa porra Toda, desculpa até o palavrão, mas o Dex fez um negócio aí, eu peço até desculpa Rapaziada, é um camaleão Aí eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, eu ainda não gostei Mas eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, Lucas, mas precisa ter permissão pra ter esse tipo de animal, não sei o que Cala a boca, cala a boca Se eu não pego essa grama aqui, se eu, se eu não como Se eu não como essa grama aqui, fala essa merda de novo Desculpa a minha empolgação, mas enfim, rapaziada Olha isso aqui, rapaziada, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês É, é, contou, eu não gastei nada, tá, rapaziada Eu não gastei um real E hoje, sim, calma que eu vou ensinar vocês como é que eu consigo um camaleão de graça Eu vou, ei, ei, não Até a câmera não tá acreditando, mas Acredita, foi, foi de graça Eu não sei nem o que que eu falo que eu consigo um camaleão de graça E bom, eu vou ensinar vocês, mas calma Só vou mostrar antes pra não falar, ah, é mentira, não sei o que E vou chegar na casa, vou mostrar o Harry e a Ross pra vocês verem também Que não é mentira não, ah, não é a Ross Tá na cara que não é a Ross, né Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês, desculpa a minha euforia, tá, rapaziada Que realmente é de graça E bom, rapaziada, essa aí é a bichona E galera, como vocês podem ver, já tem alguns efeitos Eu só preciso dar uma geral, né Que é um pouquinho de cocô, que essa senhorita aqui Cagou um pouquinho, né Mas isso aqui é fácil de limpar, mas olha isso, rapaziada Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês A 1 tá acostumada Que eu fui lá na casa do pessoal buscar, ó lá Ela, ela é bem Eu perguntei, o cara falou que nunca pegou ela na mão E que até não tinha medo Aí eu pergunto pra vocês Como é que alguém compra um animal Se você tem medo desse animal? Ah, eu comprei pra... Passou bosta na vida, ó, meu mesmo Passar álcool em gelo na boca, ó Quer me dar um beijo aí? E é pra mim, não liga não Enfim, rapaziada Eu queria saber como é que alguém compra um animal Se você tem medo Ah, mas foi pra perder o medo Perde o medo, depois compra Porque senão você não vai saber cuidar do animal Você não vai dar a devida atenção Porque o animal precisa E, mano, um animal desse precisa de manejo Você precisa mexer no animal pra ele não se tornar um animal agressivo Agora, assim, olhando Parece aqueles animais que realmente acham na natureza E sim, um animal, um camalhão desse na natureza Ele tem essa reação aqui, ó Essa reação, ó Quando você chega perto, ó Você vê que ela não se mexe Ah, agora mexeu Porque a única defesa que esse animal tem Se você for ver, ela não me morde Ela só ameaça Ou quando ela for atacar Ela só encosta Mas, enfim, esse animal aqui A defesa que ele tem Não é dente Não é pata Não é rabada Até porque, né? É bonitinho demais pra dar rabada em alguém Mas só se alguém tá rabado Não Não Mas, enfim Quem eu tava falando mesmo? Ah, que a defesa desse animal é A única defesa que ele tem é a camuflagem Ou seja, ele vai tentar não se mover o mínimo possível O mínimo O mínimo E caso você ultrapasse esse limite que é permitido por ele De você chegar perto ou acabar encostando nele Ele vai acabar inflando Ela não vai ficar maior No meu Instagram eu mostro pra vocês Que nem o Harry, principalmente Você chega perto dele Cara, ele fica grandão Parecendo uma folha Eu vou ver Se eu consigo fazer com essa daqui Ó, vocês tão vendo como é que tá, né? Eu não vejo se eu consigo fazer É, ela não vai fazer Ela já percebeu que eu não sou ameaça pra ela Mas, enfim Opa, ó Tão vendo? Ó a posição que ela pegou É, enfim Ela não quer papo Mas, enfim, rapaziada É um animal que a defesa dele vai ser camuflagem Como eu tava falando pra vocês E é isso E bom, rapaziada Eu já cheguei aqui em casa Eu vou mostrar pra vocês A Ross e o Harry Pra vocês não falarem que Ah, você pegou a Ross e não sei o que Eu quero que vocês reparem bem Na feição dele E no estado que eles estão Que eles estão, né? Fazendo a troca de pele deles E, cara, ó Esse aqui é o Harry Ó lá Ó o que eu falei pra vocês O que ele faz, tá vendo? A posição de ataque dele, ó Tá vendo? Ele não vai atacar, ó Ele não ataca Ele só ameaça mesmo, tá vendo? Ó lá Ele não ataca Nossa, que cara brabo Morde Vocês tão vendo que ele não morde Ó lá Isso aqui é carinho Tá vendo? Isso aqui é carinho Essa que você quer, né? Isso aqui é carinho Fechou Calma 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 Enfim, vocês tão vendo Ó, olha bem Esse aí é o Harry Olha a parte de cima da cabeça dele Olha a frente da boca dele A pele dele saindo na frente Ó lá Vocês tão vendo? Ali do lado tá saindo também Olha na cabeça Aí, ó Tão vendo, né? Aqui é assim, ó Aqui a gente Eles são tipo controle remoto A gente controla só com dedocinho Tem que ser diferenciado, né? Ah, você só tem animais e é só isso Você só cuida Não Você tem que, né? Saber educar eles bonitinhos Aqui é tudo controle remoto Gente Muitos de vocês falarem Você judia dos seus animais Gente Gente Tudo no controle remoto Isso aqui que vocês tão vendo? Vocês acham mesmo que ia dar conta De mais de 25 animais? Não ia É tudo controle remoto Que isso O pessoal do hoje é besta, né? Bom, rapaziada Aquela dali é a Ross Como vocês podem ver Ó a cara dela Olha onde a pele dela tá saindo Vocês tão vendo, né? Essa é a Ross Agora Vamos descer lá embaixo Que eu vou explicar pra vocês Como é que vocês conseguem O camaleão de graça E essas paradas E já volto com vocês E bom, rapaziada Bom, tô aqui em casa Já botei o negocinho aqui fora E vou mostrar pra vocês O que que veio na casinha Vocês falam Ah, só veio a casinha e o camaleão? Não Vocês acharam que ia vir contar um pouco assim? Calma Calma Eu vou mostrar pra vocês Além da casinha e não sei o que Que já é um dinheirinho Temos o que? Temos flukers Que isso aqui são os que Você bota a lâmpada E além disso A gente tem lâmpada Que funciona, rapaziada A lâmpada funciona Pra quem me segue no Instagram Sabe que eu tenho um grande problema Com essas plantas Com essas plantas Com essas lâmpadas aqui, né? Tu liga, queima comigo É um negócio impressionante Mas tá funcionando Pelo menos o carro funcionou Vamos ver se botando na tomada O negócio já não queima, né? Aí vocês vão falar Ah, Lucas, você só conseguiu Lâmpada, fluker E um negócio pra botar água Pra ficar pingando Rapaziada Até parece que vocês não me conhecem Parece que Deixa o like Até parece que vocês Não me conhecem, rapaziada Além disso Peguei o cálcio de graça Não, não, não Não Rapaziada Eu consegui cálcio Calma, calma Vocês estão achando pouco ainda? Cálcio E vocês estão achando pouco cálcio? Não acabou Calma, calma Calma Meu jovem guerreiro Calma Água pra grilo Não Não Não, rapaziada Não Calma Vocês vão falar Ah, ainda achei pouco Tá, legal Você conseguiu o camaleão A casa inteira dele completa Equipada ainda E uma garrafinha de água grande Pra camaleão Aqui no meu canal Eu ensino a vocês Vários ensinamentos inúteis, né? A máquina do meu olho é bem inútil, né? Realmente A gente não ensina nada Mas calma, meu jovem guerreiro Que aqui Além da pessoa dar pra gente Que, né? Eu adotei o bichinho Mas ela me deu Eu quis comprar o zambuco Porque eu não sou pouca coisa, não Eu não falo assim Ah, vou pegar esse animal pra mim Não Só isso, não Você vai pagar comida pra mim Já tô pegando Já tô fazendo Baita do esforço Porra, nenhuma Como assim? Se eu não quisesse, né? Mas enfim Já tô fazendo Vamos atuar Recorre, já sabe Já tô fazendo esforço Mas enfim, rapaziada Assim, eu consegui grilo justamente Essa quantidade de grilo aqui Ah, você jogou gostadinho Solta também E bom, rapaziada Agora eu vou explicar pra vocês Como é que vocês conseguem Um animal desse de graça Galera, é algo muito simples Até peço desculpa Se o vídeo estiver muito longo Mas é algo muito simples, rapaziada Você simplesmente Sabe do que vocês precisam? Vocês precisam estar morando Num local que é permitido Ter esse animal E mais E mais Num lugar que você não precisa Ter a autorização Pra ter esse animal Porque o camalhão no Brasil Ele é proibido Como eu já falei pra vocês No vídeo anterior É um animal que não pode Se ter nem com autorização Você vem pra um país Que é permitido Ter esse animal E que não precisa De autorização Pra ter esse animal E cara Você tem que acordar Num dia Que sua bunda, rapaziada Não tá nem na lua não Não tô vendo lua Mas não tá nem na lua não Vocês tão vendo ali, né Vocês tão vendo ali, ó Ali é o céu E vocês tão vendo a nuvem, né É, vocês tão vendo a nuvem Ali, ó Ali o céu, tá vendo? Vocês vão passar a nuvem Vão passar o céu E vão passar a lua Pra bunda virada Pra não ser não Porque, rapaziada Eu ganho um camalhão de graça Simplesmente tem que Pra você ganhar um animal de graça Para de ser ignorante, gente Ah, eu vou ficar pedindo pros outros Não, não Simplesmente Acorda com a bunda virada pro espaço Que vocês vão ver Tenta dormir essa noite assim Vocês vão ver Vocês vão acordar Vão ir numa pet shop qualquer E vocês vão ganhar um animalzinho Vocês vão ganhar Óbvio que com um animal permitido E legalizado, né, gente Vemos em convenção Vamos pegar uns animais Que não podem se pegar, né E eu sei que muitos dias Vocês vão falar Ah, Lucas Mas a pessoa te deu o bicho Calma Geral da Petico A mãe da caralhada toda lá Ela falou Ele pega Eu falei O quê? Onde é que eu tô? Ah, o camaleão Em inglês, né Eu falei O quê? Que eu até fiquei sem entender, né, gente Porque de graça Eu falei O camaleão Free Eu falei Free? Tá mentindo Deixa eu ver Deve tá todo cagado Tá todo um Mas a gente pega também Pra cuidar Aí ela falou Não, tá todo bonitinho Eu falei Não, alguma coisa tem Mas não O bicho realmente tá bonitinho, gente É isso É, quis gravar pra vocês De momento assim Pra vocês verem Como é que foi minha reação Empolgado pra caramba Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber a notificação De quando soltar vídeo novo Aqui no canal E não se esqueça De me seguir lá no Instagram Que é Lucas do New Line Guastelli, rapaziada Gente, faz favor, né Dá like pelo Jeremias O bichão tá grande Tá bonito E é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Deixem sugestões de vídeos Aí embaixo E fui Tchau 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 Tchau